Minha cara finge que não Nós chamamos de ti A de um medo lá no fundo Sem você não Vamos fazer o que Ainda não vim pra voar Que eu vou de medo E te perdoar Eu tô falando Mas de você Você nunca sou o que faz bem Segui por quem quiser Eu aposto Você tá batendo Eu tô falando Mas de você E você nunca sou o que faz bem Segui por quem quiser Eu aposto Você tá batendo Eu aposto Ele não vai me cumprir Mas eu aposto Eu aposto Eu aposto Eu aposto Meu nome Nome dele é como Por favor não pergunte por mim E se me esquece Só me sento Perdi o amor E na cara O fim de morrer Mas eu não vou mentir Nada mais do lado fundo Sem você eu não Consigo mais do que Eu aposto Eu aposto Eu aposto Que eu aposto Segui por quem quiser Eu aposto Eu aposto Eu aposto Eu aposto E você nunca sou o que faz bem Que você técnica Eu aposto Eu aposto Eu aposto E você nunca sou o que faz bem Tchau!